A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você acha assustador agora? Espera até terminar. Tudo bem. Eu vou acreditar em você. Ei, um minuto aí. É noite de pesadelo e você está aqui, não protegida na sua cabana. Isso é o que eu tô pensando? Que eu banquei a Bob e esqueci de estocar comida pro Angel e tive que sair atrás de alguma coisa e fiquei assustado e vim aqui na esperança da Twilight ter alface pra eu dar pra ele. Ah, pensei que você ia sair com a gente essa noite. Mas é óbvio que não. Eu não podia sair essa noite. Não podia? Tecnicamente falando, agora você já tá fora. Não, acho que isso é verdade. Bom, se você ficar aqui fora um pouco mais com suas amigas, eu sei que elas ficariam super animadas. Você acha mesmo? Você as deixaria muito contentes se ficasse com elas. Elas não iam acreditar. Vamos, Fluttershy. O que você acha? E aí? A coisa ficou muito, muito quieta. E de repente eles perceberam que os balões nunca tinham sido enchidos! E aí? E aí?